Bom dia, tudo bem? Gente, hoje vou fazer um delício, aquela chapa ali, vocês vão amar. Hoje eu vou fazer macarrão na chapa. Já tenho dois aqui no canal, duas receitas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas esse de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou picar aqui o pimentão e a abobrinha verde. Mas eu vou mostrar os ingredientes que tá aqui dentro ainda, que eu não levei lá pra fora, pra vocês verem o que eu vou colocar numa parte. Gente, aqui tem essa linguiça caseira aqui, que é uma linguiça espetacular. Só que aqui tem linguiça demais, eu não vou colocar essa linguiça toda não, porque a gente acaba que não dá conta de comer. Eu faço, sobra pra janta, a gente janta, né? E tá bom. É pimentão, que não tinha vermelho, eu queria vermelho, mas não tinha. E abobrinha verde. Vou colocar também, gente, um pouquinho de pimenta de biquinho da Alheiro, né? Delícia essa pimenta. O molho inglês da Alheiro também. O molho de carne, azeite, óleo, bacon, olha que delícia. Alho poró, páprica picante e tempero do chefe. Vai ficar muito bom, né? Cebola. Gente, olha a delícia que eu fiz novamente. Eu fiz o tomate seco, gente, novamente. E, gente, eu sei que vocês estão querendo que eu faça o vídeo, mas eu esqueço. Vocês podem me lembrar nos comentários, tá? Brócolis. Hoje eu não vou colocar o talinho nem as folhas. E cenoura e ovinha de codorna. Então, eu vou começar picando aqui os pimentões. Vou lavar minha mão. A abobrinha. E depois a gente vai pra chá. Cebola. Vocês podem ver se esse ralinho aqui, ó, que faz o espaguete de abobrinha verde. Já tá lavadinha, tá, gente? Higienizada. Enxuguei com o pano de prato. Olha que beleza. Deixa eu arredar isso aqui pra cá. Pra eu mostrar pra vocês. Olha que maravilha. Ó. Não é bom demais? Gente, até quem não come essa abobrinha verde aqui, eu tenho certeza que come esse espaguete, porque é maravilhoso. E o miolinho a gente guarda e depois refoca com alguma carne, alguma coisa, sabe? O miolinho a gente guarda e depois refoca com alguma carne, alguma coisa, sabe? O miolinho de codorna é vida. Eu amo. Vocês, como que eu conservo a chá? Olha o que que eu inventei, gente. Uma chapa de alumínio. Olha. É uma chapa de grafo que eu ariei ela, né? Engenizei bem engenizada. Então, pra não pousar nenhum bichinho, eu faço isso. Não ficou bom? Encaixa certinho, gente. Olha. Direitinho. E hoje eu já lavei ela. Todo dia, lógico, antes que eu lavo. E eu lave. Música Música E assim ficou pronto. E eu gosto de colocar o molinho nesse, porque a carne fica bem, bem, bem moreninha, fica uma cor bem linda e evolui também a fritura, né? E assim ficou pronto. Agora ela fritou, agarrando, viu que eu gosto desse agarradinho, tá mais rosado, olha que maravilha! Agora, bora começar esse macarrão! Música 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 Olha gente, a maldade dessa mulher! Música Olha que maldade! Música Olha gente, a situação dessa chapa! Olha como que essa chapa tá linda! Agora gente, eu vou pôr um pouquinho de molho de alho com ervas finas, um pouquinho de molho de alho com pimenta, que é a única pimenta que eu pus até agora, a páscoa picante e o tempero do chefe, gente. Tudo da alho com ervas fina, tá? Se não conhece a alho com ervas fina, eu vou colocar mais sal, porque eu não coloquei tempero nenhum aqui e esse sal é um sal mais grosso. Então eu posso colocar que eu tenho certeza que não vai salgar o nosso macarrão. Esperei o macarrão refogar, gente, até que ele grudasse, ó, na chapa, pra fazer a mistura, tá? Olha que lindeza! Eu vou colocar agora os... os ovinhos e não vou ficar misturando, gente, porque senão eu vou quebrar o macarrão todo, né? Olha meu pai e minha mãe vinha unsar, tá tudo quebrado, o marido já chegou. Tá pronto, marido! Olha, gente, que lindo! Gente, minha mão tá mega limpa, tá? Acabei de lavar. Eu pego o celular e lavo a mão. Olha aí! Vê lá quem chegou! Olha, gente, a alegria dela quando o marido chega! Olha, gente, como é que ela é apaixonada com ele! Fecha a porta pra ela não fugir! Olha bem o macarrão que eu fiz! Eu ri! Não cê viu nada, cê tem que degustar! Olha, gente, marido, dá oi ao povo aí! Oi! O marido é tímido, gente! Olha aí! Tá bonito? Tá da hora! Amanhã o pai vai vir unsar com a gente! Olha, gente, delícia! Agora eu vou degustar um pouquinho, né? Pra vocês verem! Ai, gente, tá tão cheiroso! Bom, gente, eu já vou degustar essa delícia aqui! Aqui mesmo! Olha a Bela querendo! Calma aí, Bela! Primeiro é eu! Pra me contar pessoal como é que ficou! Hum! Tô salivando, gente! Hum! Vamos ver! Depois o mamãe te dá, tá? Depois eu te dou! Um pedacinho! Hum! Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Do meu simplesinho macarrão machado que vocês com tanto amor, com tanto carinho pra vocês! Eu acordei sete horas da manhã, gente! Não esquece de trabalhar o vídeo! Deixar o seu like! Se você sentir alegria no seu coração! Compartilhe essa receita com as suas amigas! Sua mãe, sua tia, sua amiga! Eu tenho certeza que elas também vão querer fazer em casa! Um beijo! Enorme! Obrigada por assistir! Um ótimo final de semana! E amanhã! É sábado, hoje, sexta! Se esse vídeo não subir hoje, sobe amanhã! Mas no final de semana eu não posso mais postar vídeo! Porque eu vou ralar hoje! Tem cliente hoje e cliente amanhã! E não dá mais! Então, foi muito bom essa semana estar com vocês! Beijo enorme! Fique com Deus! Fique com Deus!